Olha, um feliz Natal para ti, que se calhar levantaste há pouco e ainda andas a desembolhar prendas que não conseguiste todas ontem, portanto, um thumbs up aí para esse lado. E se calhar é apropriado hoje fazermos aqui o sorteio do passatempo do Minix P3, portanto, achas bem? Deixa de ficar. Mandar aqui um shoutout para os membros que aderiram ao cantinho do Geek Mais Geek agora recentemente, são eles, o Cláudio Esteves e o André Gomes. Um grande andamento para vocês por apoiarem o canal, se não sabes o que é o cantinho dos Geek Mais Geek, dá uma checada aí no link em baixo, se ficas a perceber o que é, mas é uma zona do canal onde vídeos muito chatos e depois vão os miminhos de vez em quando. Não menos importante é quando tu precisas de tinteiros ou tonas, então não te esqueças de visitar o site da forprint.pt, que ontem não era o patrocinador do vídeo, mas hoje já é, portanto, forprint.pt, consumíveis aparecem espetaculares. Meus amigos, sem mais demoras, o que é que vamos fazer? Vamos abrir aqui? Não, não vamos abrir nada. O pacote vai ficar exatamente assim, até chegar a tua casa, tu é que vais abrir. Vamos é fazer o sorteio. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos o vídeo, estão aqui 99 comentários. Portanto, isso significa que temos mais ou menos 50 participantes, porque eu respondi a todos eles. Deixa-me dizer que vocês foram impecáveis porque tinham que comentar neste vídeo e tinham que comentar no outro, que eu deixei ali o link. E alguns não comentaram exatamente no vídeo que eu deixei lá, mas comentaram num outro vídeo da Minix também. Portanto, está tudo bem, sem estresse nenhum, na boa. E foi fácil gerir, porquê? Porque vocês comentaram quase simultaneamente. Então, havia um, outro, um, outro. Espetáculo. Agora, sem mais demoras, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar. Aqui não vale a pena olharmos para nada. Está tudo com o check feito. Está tudo ok. Vamos até aqui ao YouTube. Random Codman Picker. Eu já coloquei aqui o endereço, já filtrei eventuais comentários duplicados. Existem 49 comentários, ou 49 participantes. Portanto, aqui as probabilidades são fixas. Eu estava aqui a pensar, 99 comentários já a contar com os meus, que é uma resposta em cada um. 49 comentários únicos, portanto, houve uma resposta que teve mais do que um comentário. Ou foi meu, ou foi da pessoa. Portanto, está tudo bem. Mas está aqui os comentários filtrados, portanto, só existem 49 únicos comentários dos teus, porque os meus não contam. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos carregar aqui no Start Raffle and Pick a Random Winner. Estás pronto? Estás prontinho para saber se vais ganhar mais um em mim? Vamos lá. Vamos carregar aqui e vamos ver a quem vai sair, a quem, a quem, a quem. André Santos. André, um grande estamos a partir. O André diz que estes carregadores, efetivamente, diminuem em muita tralha que carregamos nas nossas mochilas tecnológicas. Levamos um carregador e dá para tudo. E a verdade é essa, porque este momento que está aqui, como tu já viste na análise, dá para carregar 4 dispositivos em simultâneo. Mas, amigos, vamos ficar por aqui. Um feliz Natal para todos. O André Santos, um grande estamos a partir, por favor, entra em contacto comigo, para que a gente possa combinar a entrega. Se fores de muito longe, já sabes, tem que ser através de CTT, mas se fores aqui da zona, a gente às vezes consegue combinar pessoalmente, e isso é muito fixe. Um grande estamos a partir de vocês. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Um grande, 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 um grande